Bom, meus amigos, hoje é dia de Santa Ceia. É dia de ir para a igreja para ter comunhão com o Senhor Jesus, comendo do corpo, que é o pão, bebendo o sangue dele, que é o vinho sagrado, suco de uva, e você não pode estar com o coração assim amargurado, chateado, em inimizade com ninguém. Olha o que Paulo disse aqui em Romanos 12, 18, Se for possível, quanto estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Claro que alguém pode não querer ter paz com você, mas se for possível, tenha. Mas mesmo que aquela pessoa lhe prejudicou bastante, ore por ela quando estiver orando e diga a Deus, eu estou pronto a perdoá-la. Só pode trabalhar no coração dela, porque eu não vou levar aquilo em consideração. O Senhor já me perdoa de tantas as coisas, mas ela tem que confessar para ser perdoada. Mas libere para Deus poder agir na vida dela e um dia vocês vão estar bem. Vamos agora ouvir um testemunho e eu já volto. O acidente que eu sofri, meu braço arrancou, então se eu pegasse assim para poder, o ônibus, ele arrancava de novo, então eu tinha que puxar para voltar. E agora aqui, ó, ele não... Tá um tapa na casa do irmão, coloca aí, traz aqui em cima aqui, traz aqui em cima. Eu caí um tombo tem cinco meses, então meu braço deslocou, arrancou. Toda vez que eu fazia aqui com o braço, ele arrancava de novo. Semana passada eu entrei no ônibus, né, que eu fui descer, o braço arrancou, eu tinha que puxar para voltar. Essa junta saía, agora não, agora, ó, pela glória de Deus, ó. Olha só, pessoal. Ele acabou. Vamos orar agora, pai, hoje é dia de comunhão. Eu quero que essa pessoa vá para a igreja hoje, ó Deus, para comer do corpo e beber do sangue do Senhor, para ter comunhão e ela se renovar. Pois eu oro por ela agora, eu amarro todo o mal, eu expulso e digo, saia, vai embora, em nome de Jesus e você diz amém. Glória a Deus.